Boa noite, boa noite, estamos na cidade de São José da Laje, e aqui é o rio de São José da Laje, o nível da água está subindo, e hoje, dia 7 do 7, né, de 2023, e o rio aqui em São José da Laje se encontra nesse momento, muita água, muita chuva aqui em São José da Laje, São José da Laje, estado de Alagoa, beleza? A onda a gente, o ano passado, no dia 2, do 7 de 2022, a gente teve uma grande cheia aqui em São José da Laje, e hoje, dia 7 do 7 de 2023, nós estamos aí em São José da Laje, e o nível da água subindo muito, muita chuva nessa região, entre Pernambuco, ali naquela região da Alzinha Serra Grande, por aqui afora, e imagine a União dos Comares, Murici, Branquinha, Rio Lago, né, que é o rio que pega o mandaú, muita água aqui em São José da Laje, viu, muita água mesmo, e chuva, e já é preocupante já, viu, o pessoal da beira do rio aqui já estão saindo já, a maioria, né, e já é para se preocupar já, porque nós estamos há um ano e cinco dias, né, que nós temos uma grande cheia aqui em São José da Laje, onde levou, né, as praças, deixou mesmo desobrigado aqui nessa região por aqui, entre União dos Comares, Rio Lago, Murici, Branquinha, beleza? Usina Serra Grande, Usina Serra Grande, que é a primeira a ser atingida, né, e vamos pedir a Deus que a chuva diminui mais, para que nós tenhamos uma grande cheia, novamente, já depois de um ano e cinco dias aqui em São José da Laje, viu, beleza? Tenha para todos uma boa noite, e vamos ficar alerta aqui em São José da Laje. Valeu, galera!